Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim! Eu sou o Gustavo Góes, sejam todos bem-vindos ao canal Fala Lopes Mania Hoje eu vou dar uma dica para vocês de como que eu cultivo esses denfals Olha, vasos de denfals plantados em acoplado Está vendo vários denfals aqui, na luminosidade boa, dando aços florais Então, tem muitos vasos de denfals, olha, tudo aqui na frente é denfals Porque requer uma luminosidade maior E todos eles já estão começando a fim com brotações, com brotações não, com aço floral E olha, brotaram bastante aqui na argila expandida Então, eu estou sempre colocando denfals novos aqui Eu vou ganhando e se recupera muito rápido Olha esse brotinho aqui do Dendobro Gatum Olha o tamanho do Dendobro Gatum Está saindo brotinho aqui já, deu uma floração muito bonita, tem vídeo aí no canal Olha o Dendobro Anosmo que eu ganhei lá do JV, do canal JV Orquídeas Também está plantadinho aqui, já está começando a enraizar Então, enraiza muito rápido nesse substrato Nessa mistura, né, de vaso plástico com argila expandida Então, eu tenho esse denfal aqui Que eu vou passar também para esse sistema Eu coloquei ele no vaso de barro e não enraizou Está aqui ainda sofridinho Então, eu vou passar para o mesmo sistema ali Vou mostrando para vocês aqui como é que eu faço Então, aqui ó, vou pegar um vaso plástico tipo cuia Essa aqui é uma cuia 21 Eu gosto de colocar no vaso bem grande Porque ele brota muito rápido e dá muitos cakes, né Muito brotinho Então, aí já fica aqui bastante tempo Olha, eu tinha plantado, já está com um tempo E não deu arranjamento nenhum E não estava aí evoluindo, né Então, eu vou passar aqui para esse sistema Que evolui mais rápido Eu peguei aqui caco de telha Isso aqui é caco de telha de cimento Vou colocar aqui embaixo Para dar um peso aí no meu vaso Porque o meu vaso é de plástico E também para ele já ir dando uma prendida aqui, ó Esse caco de telha já indo dando uma prendida Uma segurada aqui na minha planta Em seguida eu venho aí com a argila expandida e cubro tudo Com a argila expandida não tem problema de cobrir as raízes todas De cobrir os brotos, de cobrir nada, tá Por quê? Porque a argila expandida vai permitir que o broto saia lá de baixo Mesmo que ele esteja soterrado aqui, ó Não tem aquela coisa de você colocar bem para fora do substrato Não tem nada disso, tá Com a argila expandida não tem nada disso Você pode cobrir Pode cobrir o tronquinho todinho Pode cobrir tudo Que vai nascer broto do mesmo jeito O broto não vai ficar soterrado em substrato Nem nada Mesmo que ele fique soterrado ali Na argila expandida Ele consegue sair Ele consegue brotar normalmente Porque tem muita aeração Uma argila expandida junta da outra Ó Forma esse buraco aqui, ó Em três argila expandida, ó Sempre vai ter essa passagem aqui no meio Tá vendo? Aqui, ó Esse buraquinho no meio Sempre vai ter porque é redondo Então a raiz, os brotos Tudo consegue passar por aqui Olha, a planta já ficou bem firme Não precisa fazer mais nada Não precisa estruturar Não precisa fazer mais nada Eu só venho aqui, ó Com o meu A minha Metarex, né Por conta da lesma, né A gente tem que colocar em todas as plantas, tá E você vem com os mocotes Coloca aqui Pra que já fique adubado aí Por bastante tempo Agora é só colocar um pendurador E essa planta precisa de Um sombrite de pelo menos De 50%, tá? Não pode ser menos menos que isso Porque aí não floresce E o caso que eu falo aí Que muita gente já falou pra mim Que não precisa do estresse hídrico Não é aquele estresse hídrico Que a gente faz no Dendobrio Nobile, tá? Se você deixa sem regar aí por uma semana Não é É o estresse hídrico curto Hídrico curto, tá? Tipo de um dia Regar um dia sim Outro não Porque se você rega todo dia Ele só dá broto Tá? E se você rega um dia sim Outro não Num substrato bem drenado O substrato tem que ser bem drenado Você viu que eu não coloquei nem Nem esfagno aqui, nem nada É só pedra E argila expandida Porque a argila expandida Ela já dá uma umidade nessas plantas Tá? Então É Rega um dia sim Outro não Tá? E aí você vai ver Que ele vai florescer muito mais Se você regar todo dia Nesse substrato bem drenado Ela vai florescer Ele vai florescer Sem problema nenhum Tá? Desde que esteja adubado E que esteja num Num sombrite de 50% Mas se você Regar Um dia sim Outro não Ou um dia sim Dois não Ele vai florescer muito mais E os brotos não vão ficar moles Tá? Vai ficar brotos assim Durinhos E vai florescer muito mais Eu coloquei o penduradorzinho Vou mostrar pra vocês Como é que fica aqui Olha Pendurador Não é muito bonito Porque é o que faço, né? Ó Como é que ficou Tá vendo? Fica bem arrumado E a gente pendura ali, ó Como eu pendurei todos os outros Olha aqui Ó, tá vendo? Como eu pendurei todos os outros aqui E vai ficar nessa luminosidade De 50% E logo vai enraizar Logo vai florescer Então é isso A dica de hoje foi Como cultivar o Nemfal Mostrei pra vocês Todo o passo a passo aí De como que eu cultivo Tá? E como que eles estão bonitos Como que eles estão floridos Vou mostrar aqui pra vocês Olha Tudo na argila expandida Olha o enraizamento É rápido Olha a floração Tudo aqui florido, ó Aqui embaixo já florescendo, ó Só argila expandida Não tem mais nada Estresseinho hídrico Olha Vase de barro Argila expandida Estresse hídrico No vaso de barro de dois dias No vaso de barro de um dia No vaso de plástico de dois dias Olha Tudo em floração Olha isso aqui Carga maravilhosa de floração Então é isso, gente É isso que eu falo pra vocês Vaso plástico E substrato drenado Eu falo da argila expandida Porque é o que eu uso Mas você pode usar aí Pedra brita também Carvão, tá? E vai dar muito certo aí Então é isso Espero que vocês tenham gostado Essa foi a dica de como eu faço Denfal Cuide de Denfal Participa aí dos sorteios do canal Da Joy Canary Das duas caixas de enxofre Procura o vídeo certo aí, tá? E Deus abençoe a todos vocês Boa sorte a todos Fiquem com Deus Deixem bastante like nesse vídeo E até o próximo vídeo, pessoal Tchau Tchau